Salve, salve Cinepulos! Isso é perfeito! Adivinhar e depois Eu vou tentar adivinhar o que ele for desenhar Seja um objeto, um personagem, qualquer coisa Então esse vai ser o desafio Em 20 segundos ele vai ter que adivinhar a série E eu também vou ter que adivinhar a série Vamos lá? Você pode começar! É como começar Oh, eu não consigo ver, desculpa Não, não Ele está correndo Como... Oh meu Deus O que é isso? O que é isso? É o Zolvark? É o Zolvark É o Zolvark É o Zolvark É o meu segundo filme favorito Uau, eu acho que é real foda Isso é como no top da sua boca, você vai ver Salve, salve Cinepulos! É o seu turno Ok, bom Um... Esses... O pessoal Isso... Não, você não pode falar? Eu preciso ajudar você Ok, eu preciso para você É o seu show, você deve fazer Eu não sei É o final é terminado Super Nitro Oh, eu não sei o que é isso Oh, Deus, Deus Eu não vejo TV muito Não, mas... Vai ser um jogo difícil Mas vamos fazer o nosso melhor O que é isso? O crown? Você estava certo quando você disse a mão A mão? O que é isso? A mão. A mão? Se eu fosse isso, eu ia fazer uma roupa Que o personagem usa Oh, sim, eu estava pensando Mas eu não sabia como desenho É como a mão Eu não sei como desenho Mas eu não sabia como desenho A mão e a mão Eu achei que era o crown Isso é difícil Posso escrever Ou não? Não, algumas dicas Como... É uma família É um drama Drama Eu não posso... A família O que é o nome do show? Isso é nós Oh, isso é nós Isso é meio difícil de... Você sabe? Eu não vi Você sabe que o homem É um homem É pocos segundo segundo na Como um... Um animal? Sim, exatamente Ele é um pouco tipo um animal Mas também ele é um homem Ele é um homem e ele é um animal Um animal e um homem E um... Ele é o Batman Ah, Gotham. Isso é sobre Batman? Sim. Ok, bom. Mas nesse show... Isso parece Batman para você? Parece Batman, gente. Desculpe. Eu pensei que estava ok com isso. Nesse show, Batman é como um garoto. Então ele não usa isso. Olha, eu não vi nenhum desses. Ok, ok. Eu não vou desculpar. Bars. Ok. Prison Break. Sim. Sim, porque você disse isso antes. É mais velho. Então essa é a nossa primeira vez que temos. A primeira vez, né? Oh, é um animal de novo? Lucifer! Ele jogou a mesma coisa. Isso parece Batman, né? É um animal de novo. Vamos ver outra vez. Essa é muito velha. Eu acho que você vai pensar. Essa show tem... Essa show tem... 15 anos. Ok. Vamos ver. Então... Um show de médico. Sim. Uma casa. Não. Um animal de novo. Facts. Isso é fácil. Sim. Então, sua vez. Um... 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 Não, é o show da DC Comics. Você é como um gigante? Não. Não, isso é fácil. É um objeto do show. Seis amigos... juntos. O que é? Um objeto do show? Sim. Seis amigos juntos. Amigos. Está em amigos? Sim, amigos. O que está lá? O que é isso? É um amigo. Sim. Oh. Behind the door. Oh, word. Parece meio familiar. I have one in my channel. In the wall. Behind me. All... When you said six friends together, I was like, is it friends? But I was like, no. No, it's not so obvious. You wouldn't say friends. I thought... So, the... The C. We have the... Vikings. Vikings. Yes. I needed to draw the bow. No, that's perfect. I needed the bow. I needed the fucking bow. Okay, cool. The TV show from HBO. Westworld. Yes. Ah. Ah. Yeah. When they're being made. Yeah. Perfect. Dolores. Dolores. Yeah. You have watched it? Yes. You know. I love that show. Yeah, me too. It got a little convoluted in the second season, but... Yeah, I like more the first one. The first season was... Yeah. What is that? It's a... A weapon? No. Tell me more about... This... Ah, Breaking Bad. Yeah. Oh, man. Yeah. Breaking Bad. Test tubes and stuff. Making meth. Have you watched it? Yeah, I love that show. Yeah, me too. Yeah. Mmm. That's easy. Because of the drawing. Like... It's a bow. Yeah. Who wears the bow? Archer. Yeah. From? From... Does it... I don't know any shows with Archers in it. What are the rings? I don't know. Arrow. Oh, I never saw that. But, you know. I heard the name. Yeah. I thought Archer was a show too. No. Darn. It's a lamb? Well, I did a bad job of doing it, but... And then there's like... To see? Yeah. So... And there's like a bunch of little people on that. Oh my god, I did such a bad job. Like a palm tree. It's over. I don't know. It's lost. Lost. The plan. The crash. Oh, I should've done a plane. Yeah. I never saw the show lost. Dude, I'm the worst. This is like the wrong game for me. You're doing great. This is easy because of it. So... Oh, True Blood. Another... Vampire Tale. The Teenage Vampire. Yeah. Buffy the Vampire Slayer. No. The Teenage Vampires. Yeah. The... The Vampire Diaries. Yeah. Okay, fast. That's great. I said Buffy the Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer. That's the last time I watched The Teenage Vampire Show. With my sister. Thank you so much. Thanks. Hope you're enjoying Brazil. Thanks. I'm leaving Brazil, so I'm very sad. We're 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 sad.